Gente, dois homens presos por tráfico, hein? Atenção! Dois homens foram presos por tráfico de entorpecentes na vizinha cidade de Rolândia, ó lá! Eita! A prisão aconteceu na casa de um deles, onde o crime era praticado, onde os caras fracionavam o entorpecente. Ah, os policiais militares se apreenderam, veja lá! A contabilidade, 2,730 kg de maconha, dinheiro trocado, a balança não pode faltar, né, gente? Materiais para embalar o entorpecente. De acordo com a polícia militar, a dupla, claro, confessou o crime. E aí, o aspirante Lima, né? É o jefinho que está aí? É o jefe? Ou não? Ah, o espaguete! É o espaguete que então está aí. Muito bem, grande, Guilherme Spagenberg, ele que esteve no local conversando com o aspirante Lima, e os detalhes aqui na tela, perto de play. Olha, Camargo, dois homens, identificados como Guilherme Juliane Silva e Guilherme Arcanjo Chagas, foram presos por tráfico de drogas em Rolândia. As prisões aconteceram na rua Aquiles Ferreira, número 334, no Jardim Campo Belo. No local, os policiais apreenderam quase 3 kg de maconha, R$ 89,00 em dinheiro trocado, e até mesmo uma balança de precisão. Tenente, eles estavam praticando tráfico ali no local, né? Exatamente, a equipe da Rotam recebeu algumas informações prévias, já havia feito um acompanhamento em outros serviços da movimentação do local, então optou por abordar um indivíduo que estava próximo, adentrando e saindo da residência, e com ele verificou que ele possuía uma certa quantidade de drogas, optou, diante da afirmativa do indivíduo, que possuía mais entorpecentes na residência, por adentrar e acabou encontrando toda essa quantidade de drogas, bem como o dinheiro trocado e algumas outras utensílios que caracterizam a situação do tráfico, além da movimentação constante de entrada e saída da residência. Mesmo antes da prisão, a agência de inteligência, aqui do 15º, recebeu informações de que o tráfico, a movimentação era intensa ali no local, né? Com certeza, como eu havia comentado, foi feita uma verificação antes, foi feita uma vigilância no local e constatou essa movimentação intensa que caracteriza a situação de tráfico de entorpecentes. Eles ali no local, inclusive, confirmaram para os policiais que estavam praticando tráfico, um deles, inclusive, mora ali, estava usando a casa como ponto de tráfico, né? Exatamente, foi relatado pelo próprio indivíduo para as equipes, e, diante dessa afirmação, a equipe achou por bem em dar prosseguimento ao resto da ocorrência e acabou logrando o êxito em encontrar mais entorpecentes ali no local. Esse caso revela que a participação da comunidade e da população é sempre fundamental para ajudar a polícia, né, Tenente? Com certeza, qualquer situação que for verificada pela população tem o 181 para realizar denúncias, e a Polícia Militar sempre agradece esse empenho e essa participação da comunidade, né, porque é uma via de mão dupla ali, a gente consegue agir e atuar melhor com a participação da população de bem.